E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e no vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre uma alternativa que muitas vezes eu vejo nos comentários dos vídeos que eu comento sobre o S6 Lite que é considerar o Xiaomi Mpad 5, tá? Ele é um tablet aí que é vendido no site do AliExpress por um preço muito abaixo do mercado nacional e é um preço assim que inclusive você não encontra o S6 Lite mais o S6 Lite na data de gravação desse vídeo está sendo encontrado por cerca de 2200 e esse tablet aqui, ele entrega muitas características que chamam a atenção nos olhos, né? Já vem aqui no título do vídeo, eu queria abordar um pouquinho dessas características agora, tá bom? E nessa primeira parte do vídeo eu vou comentar os pontos positivos e posteriormente eu vou falar por que eu não acho que ele é tão interessante assim, né? Então a primeira parte pontos positivos e a segunda pontos negativos Clique em gostei, se inscreve no canal e vamos lá Bom gente, então eu estou aqui com o site aberto para comparar os dois processadores dos tablets em questão Primeiro, eu quero comparar o processador do S6 Lite, que é o Exynos 9611 Quanto o processador desse Xiaomi Mi Pad 5, que é um Snapdragon 860, tá? Então, por ser Snapdragon 860 da linha 8, a gente já sabe que o desempenho vai ser topo de linha Vai ser um desempenho muito bom, principalmente na parte gráfica E aqui a gente já consegue ver uma análise comparativa de cada processador Então esse site do Nano Review, ele dá uma pontuação, né? De acordo com a performance, sendo que o 100 seria o melhor processador atualmente Para dispositivos mobile E o 0, né? A pior performance Então, o Exynos, ele consegue uma performance aqui de 27 na parte do processamento Tá? Tanto o single quanto o multi-core E o Snapdragon 860 dá um banho, né? Ele tem ali os 63 pontos nessa parte Em jogos, que é uma coisa que muita gente se preocupa Porque as pessoas não compram um dispositivo hoje mais só para trabalhar Ou só para estudar Geralmente elas querem um pouquinho de lazer também Principalmente aquelas pessoas que compram o tablet e não tem um computador E não tem um console de jogos E vai ter todo... resolver todos os problemas, né? Da vida ali naquele dispositivo Então o S6 Lite, ele não dá muita conta de rodar os jogos da Play Store Por conta do baixo desempenho Inclusive é o grande calcanhar de Aquiles, né? Não só do S6 Lite Como no geral da linha Exynos da Samsung Que é uma linha que costuma superaquecer em jogos Principalmente nos celulares, né? Que você tem menos espaço para fazer o resfriamento passivo E aqui o bom é que na bateria ele não perde por muito Mas ainda perde, né? O S6 Lite tem uma boa bateria de cerca de 10 horas Mas o Snapdragon tem um gerenciamento melhor Apesar de entregar uma performance melhor também Tá? Então aqui no total A gente tem uma diferença muito grande de processamento O que que isso geralmente significa? Significa que o tablet em questão Que tem um melhor poder de processamento Vai ter uma vida mais longa, né? Com usabilidade sem travamentos, né? Então os aplicativos vão rodar melhor com o passar dos anos Ele vai estar preparado para receber As atualizações um pouco mais lançadas E etc Que é o grande trunfo da Apple, né? Mesmo os tablets da base ali Que ela lança Possuem um bom poder de processamento E por isso eles conseguem receber atualizações Por 6, 7, 8 anos E funcionando Sem que o usuário sinta necessidade de trocar Agora, essa é a perspectiva do S6 Lite Quero mudar um pouquinho Agora, comparando com o processador do S7 FE Que eu acho que é um tablet muito bom As pessoas perguntam também Acho que ele tem um bom processador Acho que vai atender a maioria dos usuários E tampa ali uma carência que o S6 Lite trazia Que é esse processador um pouco mais fraco Quando a gente desce aqui para o review Dá para perceber Que na performance de CPU Já o S7 FE já consegue chegar um pouco mais perto Não deixa tanto a desejar assim Mas ainda ele perde em todos os quesitos Então você vê É mais fraco na CPU É mais fraco na performance em jogos Tem um gerenciamento de bateria ligeiramente pior Acho que isso aqui pode até estar dentro de uma margem de erro E no geral, a gente tem um resultado total de vantagem Para o Snapdragon 860 E é isso que traz, né? Deixa o Mi Pad 5 Com um brilho nos olhos de quem dá uma pesquisada sobre ele, né? Agora, a questão é Ele não tem só isso de interessante, tá? Uma coisa muito legal que ele tem É a tela também Coisa bem difícil de a gente encontrar Em tablets aqui no Brasil Você só encontra essa taxa de atualização aqui da tela Em tablets da linha S7 O S6 não tem O S6 tem 60 Hz E o S8 Para você ter 120 Hz Só que a gente está falando Por exemplo, no S7 De um tablet de 3.800, cerca de 4.000 reais E no S8 A gente está falando de um tablet Também de 4.000 a 5.000 reais, né? Então É uma faixa de preço muito diferente Muito distante E ainda assim Esse tablet por 1.500 Ele consegue entregar essa performance Tá? Então Eu acho que o que resume Esse tablet ser interessante É justamente Tela E poder de processamento Beleza? Agora eu vou comentar um pouquinho Por que que eu acho Que ele não é perfeito Tá? Por que que eu acho Que ele não é uma alternativa tão forte E por que que eu não tenho ele Ao invés Do S6 Lite Bom E o primeiro motivo Que me faz Não achar O Xiaomi Mpad 5 Tão interessante assim É uma característica Do local onde eu moro Então Eu moro em Minas Gerais E aqui Parece que tem um imposto Sobre o imposto De importação Que já é habitual Para qualquer estado do país, né? A gente tem o ICMS Que se eu for taxado Por exemplo Em 300 reais No tablet Pode cair o imposto Em cima Dessa taxa Que eu vou ter que pagar Isso é muito complicado Porque encarece bastante O valor que a gente está Vindo aqui, né? E ilude um pouco Então, por exemplo Se o preço for 1.800 No iPad E eu for taxado Sei lá Em 300 reais Eu imagino que esse imposto A mais Pode vir 400 Ou 300 E aí que seja O tablet já sobra ali Para 2.400 E Bom Não é tão interessante assim, né? Se estivesse escrito aqui 2.400 Isento de imposto Adicional Aí ok Mas Eu prefiro evitar Esse tipo de surpresa Outra coisa também Que Me faz um pouco assim Relutar em relação a esse tablet É a questão Das atualizações de sistema Tá? Então descendo aqui Tem Tem um pouquinho Sobre o sistema, né? Eles comentam um pouco Sobre Os recursos Que a MIUI traz Só que É sabido Que esses tablets Chineses Assim Eles não tem Uma boa fama De atualizar Inclusive Eles não tem Uma transparência Em relação a Política de atualizações Então por exemplo Não se sabe Se esse tablet Receberá uma atualização Para o Android 12 E a gente Entende aqui Que ele É completamente apto A receber Porque o E6 Lite Que é um tablet Muito mais fraco Já recebeu Quanto esse aqui Não Então tem Essa questão Da atualização Acaba atrapalhando Um pouco A você Fazer um planejamento De quanto tempo Você quer ficar no tablet Porque eu tenho Aplicativos Que são importantes Para mim São aplicativos sensíveis No tablet Relacionado à segurança Relacionado ao banco E eu gostaria De evitar Qualquer tipo de problema Em receber atualizações De segurança Com uma certa frequência A Play Store Ela tem um sistema De verificar Assim Se algum aplicativo Possui alguma vulnerabilidade Só que a gente Sabe que não é Bem assim É comum Que alguns Alguns aplicativos Sejam descobertos Depois de já terem Sido baixados Por milhares De pessoas Então Apesar dessa questão Tem também A questão da caneta Eu não ouço Bons relatos Sobre a caneta Do MePad 5 Eu já dei uma olhada No YouTube Como é que ela é Me parece Que a S Pen É uma caneta Mais bem feita E funciona melhor Para a escrita Que é o uso Que eu vou fazer Beleza Assim Nunca peguei No MePad 5 Com a caneta Mas Supondo que a caneta Fosse boa Eu ainda teria Que comprar a caneta Por fora Tá Porque esse preço Aqui Que chama atenção Ele é o preço De um tablet Que vem sem caneta E sem capa Então Para você adicionar A caneta E a capa Já não é bem Esse preço Tá entendendo Então assim Se a gente considerar O imposto de importação O azar Que eu tenho De morar Num estado Em que tem Dois impostos Um em cima Do outro E considerar Que ele não Vem com os acessórios Já Fica ali Mais ou menos Num preço De um S7 FE Talvez Então Há de se pensar Sabe Fora que Como eu estou No ecossistema Da Samsung Eu não imagino Que o Xiaomi Me pede Iria conversar Tão bem Assim Com esses dispositivos Eu não estou dizendo Que esse tablet É ruim Tá De forma alguma Snapdragon 860 4 alto-falantes Bateria grande Tela 4 HD 120 Hz Opção de pegar Com 256 De armazenamento Para o usuário Avançado Eu imagino Que esse tablet Seja muito bom Tá Agora Para o usuário Um pouco mais Comum O usuário Que usa o tablet De uma forma Indiscriminada Que baixa Qualquer aplicativo Que Pô Entendeu O usuário Assim Que espera Receber a atualização Eu imagino Que os tablets Da Samsung Ainda tem essa vantagem Por conta da transparência Você consegue fazer Um planejamento financeiro Em torno do tablet Eu não sei Se esse tablet Aqui vai receber O Android 12 Não sei Se vai receber O 13 Mas devia receber O 12 O 13 O 14 Pelo menos Porque esse processador Aqui Snapdragon 860 A gente sabe Que ele dá a conta Tá bom Então é isso Eu queria comentar Só um pouquinho Com vocês Porque eu vejo Muita gente comentando Ai S6 Lite Nada Pega um Xiaomi E me pede Vale muito mais a pena Vale mais a pena Mas e se eu importar E ele der um problema A tela queimar Com quem que eu vou recorrer A essa garantia Na Samsung Eu já tive um problema Na tela do S6 Lite Fui na assistência técnica E lá eles me atenderam Estavam dentro da garantia E fizeram a troca Da tela do S6 Lite Se acontecer isso Com o Mi Pad Uma tela de 120 Hz Quad HD Quanto que eu teria que pagar Para substituir Uma tela dessa Provavelmente O preço de um tablet novo Então são essas questões Que eu acho que São relevantes E muitas vezes As pessoas esquecem De considerar Quando comparam Dois positivos Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham entendido A ideia do vídeo Lembrando que é só uma opinião Você pode discordar À vontade Deixem aí nos comentários E a gente se vê No próximo vídeo Até mais